E nessa ideia de hoje nós vamos estar reutilizando essa madeira de pinos aí que sobrou Eu vou deixar pra vocês o molde na descrição do vídeo e nos comentários eu vou deixar fixado também, tá pessoal? O molde desse projeto que nós vamos estar fazendo agora E primeiro eu passei o nosso modelo feito a lápis para madeira, tá? E eu passei os três desenhos que nós vamos estar recortando ele com a serra tico-tico E ficou assim os desenhos Ficou esse primeiro, tá? O formatinho, a parte de baixo que é o complemento desse primeiro desenho que eu fiz E depois ficou aquele círculo E agora eu vou estar recortando esse desenho com a serra tico-tico E os recortes da nossa madeira ficou assim, ó Esse foi o primeiro modelo, esse foi o segundo como eu mostrei pra vocês E esse foi o terceiro, a bolinha Como a madeira era um pouco grossa, eu precisava dela fininha Eu passei a serra no meio e recortei depois, só lixei e ficou assim fininho Vamos precisar também desse pedaço de madeira Desse daí bem fininho, tá pessoal? E depois de ter recortado, eu só lixei pra tirar a imperfeição do nosso recorte todinho E depois de ter lixado, eu fiz o desenho com lápis mesmo Pra saber mais ou menos onde seria o furo que nós vamos estar fazendo E o furo nós vamos estar passando ele no nariz Aí, ó, bem na parte de baixo aí do olho Um pouco, mais ou menos, dois centímetros Bem localizado no meio, tá pessoal? Primeiro eu fiz a marcação com uma broca menor E agora eu vou estar passando uma broca maior Do tamanho mais ou menos de nossa madeira Vamos estar fazendo esse furo aí Pra que essa madeira possa entrar por essa tábua de pinos Feita essa marcação Agora nós vamos estar fazendo a nossa pintura E a tinta que eu vou estar utilizando É essa Pinta Tudo Decora da Transfix, tá pessoal? Eu vou estar utilizando na cor preta E também vou estar utilizando a cor branca E você pode estar encontrando essa tinta E vários outros produtos da linha da Transfix Pinta Tudo Hobby Art No site do Escuto Veio Que é o www.escutoveio.com.br E você ainda ganha 5% de desconto Acionando aí, ó, o meu cupom de desconto Que é ROBERTO5 Você ganha 5% de desconto na finalização da sua compra E como eu tinha feito a marcação com o lápis Eu só apaguei um pouco com a borracha Mas mesmo assim dá pra ver Onde assim nós iríamos passar a tinta E assim ficou bem mais fácil de estar localizando Esse desenho aí que nós vamos estar pintando E pra fazer o olhinho do cachorro Eu utilizei a outra parte do pincel Peguei um pouco de tinta E fiz essa marcação assim, ó Fiz uma linha e depois fiz uma bolinha E assim ficou o olhinho do cachorro E já o focinho que ficou com outra madeira Eu fiz esse desenho aí, ó Meio que um círculo puxado E ficou assim E eu pintei também a parte de trás Da patinha do cachorro E a outra peça também E agora nós vamos estar juntando essas duas peças E pra isso eu vou estar utilizando a cola instantânea Da Transfix Hobby Art também, tá? Essa super glue que é a cola instantânea Você também encontra no site do Escuto Velho Eu coloquei um pouco de cola instantânea Na outra parte do nosso projeto E é só colar um no outro, tá? Fixando aí, deixando ele bem juntinho Bem tudo certinho Feito isso, agora eu coloquei o pauzinho Dentro desse furinho que nós fizemos Vou deixar mais ou menos uns dois centímetros E vamos estar fixando ele com a cola instantânea, tá pessoal? Logo após isso Eu vou estar utilizando a massa para madeira Pra tampar esse buraquinho que ficou E essa massa para madeira que eu vou estar utilizando É da UdUd E você também encontra no site do Escuto Velho, tá pessoal? Você ainda ganha meu cupom de desconto Que é ROBERTO5 Ganha 5% de desconto E assim, ó Eu fui tampando os furinhos Com a massa para madeira Ela é da cor de marfim E ela já vem pronta pra uso, tá pessoal? Ela é muito boa Eu sempre uso nos meus projetos, ó Funciona rápido, simples Bem fácil Você pode estar tampando aí, ó A imperfeição do seu projeto Feito isso Agora nós vamos estar colando Esse furinho aí Que é o pedacinho de madeira Com a cola instantânea E o nosso projeto já está pronto Olha aí, pessoal Eu gostei bastante desse resultado Desse porta-óculos aí, ó Feito com madeiras Você pode estar fazendo aí Com a madeira que você tem em casa aí Vai gostar bastante também do resultado Você pode estar fazendo aí Pra estar dando a criançada Pra estar guardando o óculos dela E ela vai gostar bastante Já é um incentivo Pra não estar arranhando o óculos da criançada Faça aí que você vai gostar bastante Você pode estar fazendo também Pra estar ganhando uma renda extra E você vai gostar bastante do resultado Pode estar dando aí de presente E aí você faz Usa sua criatividade aí Tem várias inspirações no Pinterest Você pode estar encontrando também E assim você pode estar dando aí Vendendo Tá, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito Não se esquece De se inscrever no canal Que assim vai ajudar bastante O canal crescer a cada dia a mais E se você já é inscrito Compartilha aí Com seus amigos Família No grupo do WhatsApp Da família aí E eles vão gostar bastante também Pra estar ganhando uma renda extra Ou estar fazendo pra eles mesmo E esse foi o vídeo de hoje Obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus